Música Perashat Ekev Moshé Rabbeinu continua com sua repreensão e sua indicação para o povo antes de falecer E diz o pasok no versículo 8, versículo, capítulo 8, versículo 2 Diz Hashem, você lembrará todo este caminho Acher alokichá, Hashem melokecha Que Hashem te conduziu durante 40 anos no deserto Lemán anotecha Lenasotecha 40 anos no deserto para te testar Te oprimiu e te testou Lada te tasher bilvabecha Para saber com quem, se você era fiel a ele no seu coração A tishmor mitzvotavim lo, se você cumprirá as mitzvot ou não Misionot Testis Testis É a palavra chave De qualquer Yehudi Em qualquer situação que ele se encontra Diz o mesilat yishalim no primeiro perek Que Yehudi foi criado E ele está aqui no mundo para superar seus testis Testis? Que testis? Todos os testis O dia a dia da pessoa está cheio de testis Ele anda Cuida seus olhos Ele vai comer Está falando Ele vai falar Vai falar coisas boas ou vai falar coisas ruins Cada passo da pessoa que faz durante o dia Está fazendo um negócio Vai fazer com fielidade, com confiança Vai enganar Vai enganar o outro Vai dedicar um tempo para estudar Torá Todos os dias da pessoa tem um teste Vários testis por dia Lemã Na soterdiz O mesilat yishalim E assim conta sobre o chave Que uma vez Viajando Ele viajava muito de trem De um lugar para outro Para divulgar seus livros Em uma certa idade E ele disse Que define um Yehudi? E cada um começou a dizer Quem define um Yehudi? Bom, se ele reza de manhã Se coloca tefilim Se come kasher Se vai no shiur Se vai Diz o hafez haim Que define em Yehudi Se ele sabe superar os seus testis Todos temos testis Em todos os níveis Tem testis Am Israel Quarenta anos no deserto Hashem testou eles Um man Como a continuação fala no versículo 3 Era um teste Que caía todos os dias Não podia deixar sobrar E etc Todos são testis para nós E conforme a dificuldade Do testis E a recompensa Isso que nós temos que saber Conforme o esforço Conforme o sofrimento Conforme o que te custou fazer Custou fazer isto Você vai ter recompensa E a medida da recompensa Sobre uma mesma mitzvah Se mede Mas a mitzvah De este Que se esforçou Vale mais Muito mais Não um pouco mais Já disseram a Rehamim O equivalente é assim A pessoa está cansada Fim do dia Trabalhou o dia inteiro Esteve correndo No trânsito Etc Mas ele Não abre mão De seu shiur De Torah Ele vai estudar Está dormindo Está caindo Mas ele vai Cem vezes mais Vale essa hora de estudo Que um dia Que chegou descansado E assim Em todas as esferas As mulheres Tzniut Custa É difícil Um fala Outro fala Conforme a dificuldade Vai ter a recompensa E eu vou contar Uma história Impressionante Impressionante Que aconteceu Com um sujeito Agora vamos contar É um gabai de Tzedakah Que Ele Se envergonhou A tal ponto Mas não vou antecipar Vamos contar a história Desde o começo Tinha um rebe Muito grande Chamado Dibreheim Mitzans Dibreheim Mitzans Ele Eu calculo Mais ou menos 150 anos atrás Ele Numa oportunidade Estava viajando Com sua Carruagem Na época E ele passa De lado De uma aldeia Uma pequena Vilarejo Que tinha Iudim lá E ele diz Para o coxero Para Eu estou Cheirando Aqui Olfateando Aqui Estou cheirando Cheiro De ganha Eden Coxero Hombre Simples Eu dei também Mas não entendia nada Para onde vamos Entra aqui Nesse vilarejo Entrou no vilarejo Foi andando Até que chegou Na casa De um gabai Do responsável Do gabai Da tzedakah Do gabai Da tzedakah Bate na porta E este sujeito Mas esse armário Ele não queria Abrir o gabai Abre Abriu a porta Que tinha lá Guardado Tinha uma sotana De padre Uma vestimenta Que os padres Católicos usam Com cheiro De ganha Eden Me conta A história Como foi parar Esse negócio Na sua mão Falou Rever Este aqui Tem cheiro De ganha Eden Me conta A história E o gabai Começou a contar A história Diz eu Semanalmente Eu faço Passo por todas As casas Do vilarejo Dos yudim E junto Tzedakah Para os necessitados Bom De antemão Um dia antes Eu passo Junto comida Primeiro alimentos Não precisa Junto 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 Depois de uma semana Eu junto Dinheiro Para pessoas Necessitadas Temos na cidade Infelizmente E vou De cidade Em cidade Tem lá Tem Infelizmente Uns yudim Sentados Na Tinha Na ponta Do vilarejo Tinha um pequeno Bar Que lá O pessoal Feudal Dos ricos Etc Tinha também Infelizmente Yudim E cada vez Que eu passava Por lá Eles riam de mim E eles jogavam Algum dinho Para mim E eu ia lá E pedia Sacai Etc Bom Em um dia Eu depois De terminar Minha ronda De repente Bate na minha porta Chega uma mulher Viúva E diz para mim Senhor Gabai Eu estou casando Minha filha Eu não tenho Nada E eu preciso E eu preciso E eu preciso Gazzar Minha filha E prometi Dar xis E eu não tenho Nada E o senhor Tem que me salvar Não sei se Tinha roubado Ela Não importa Mas ele Diz Acabei de voltar Agora Faz duas horas Acabei de voltar Que vou falar Vou falar para as pessoas O que Vou dar uma volta De novo Uma ronda De volta Que eles vão falar Para mim E a mulher Sentou e começou A chorar E chorar E chorar E chorar E eu olhei Para o xamai E disse Rebona Choram Me dá uma ideia O que eu faço Com esta mulher O que eu faço Eu não posso ir As pessoas de novo Vão me jogar E aí de repente Diz Sabe o que Falei para a mulher Eu tenho um cartucho Eu vou ir lá Dos ricos O pessoal está sentado No bar Jogando Eles têm dinheiro O que você precisa Sem rubro O que você precisa Eles podem te dar Eu vou tentar com eles O que eu achei Fizer Fiz Assim eu pensei Para mim Falei para a mulher Espera um pouco Foi até lá Nem mal entrou No bar E aí o pessoal Começou a rir dele Oh Chegou de novo O cara pedindo dinheiro E agora quem morreu E agora quem precisa E agora quem isso Começou a zumbar ele E assim foi E ele disse Senhores Eu preciso X Para casar Uma Orfã E eles Começaram a rir dele Que você está querendo Até que um Que se levantou Um meio bêbado Diz Olha Olha Senhor Gabay Vamos fazer um negócio Eu tenho aqui uma Ropa de padre Se você vestir a roupa De padre E nós vamos Ir atrás de você Cantando pelas ruas Do vilarejo Como se fosse Uma escola de samba E você vai andando E a gente Cantando atrás Eu te prometo Os trezentos rublos Que você precisa Para casar essa E nesse momento Eu pensei Diz Que vergonha Eu vou passar Que as pessoas Vão achar Que o vil é louco Mas me fortaleci Diz o Gabay E aceitei a proposta E aí Começou o desfile Por mais de duas horas Eu fiquei E as pessoas Saíam da janela Das varandas E me olhavam E olhavam E achavam Que estava Virou Pirou Este Gabay O que aconteceu com ele Quando terminou a volta Eu peguei Trezentos rublos E me parece a mulher Terminou a história Para o de Brejá Em Mitzans Diz o de Brejá Em Mitzans Meu amigo Ese esforço E essa vergonha Que teve Por essa mitzvah Não tem nome Não tem mérito Você pega Essa roupa E você coloca No seu testamento Que seja enterrado Com essa roupa De padre E direto Você vai para Gan Eden Não tem ninguém Que impeça Você chegar no Gan Eden Assim conta E a história Continua De uma história Passaram alguns anos E tiveram que Remover o cemeterio Donde este sujeito Estava enterrado E ele A história E veio à tona Por causa dessa mudança Tiveram que mudar Os mortos De lugar para lugar E quando abriram o túmulo De qualquer coisa Sempre estar apegado Grudado Apesar dos testes E justamente Os testes Vêm para elevar Para beneficio Da pessoa Para ele Tem uma recompensa Bem maior Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom